Só que eu tinha um problema, eu gostei do curso, eu senti confiança no que a professora Flávia falava, porém eu não tinha dinheiro para pagar o curso. Aí eu fiquei, eu conversei com o meu esposo e aí ele falou assim, no momento eu não sei o que fazer, mas vamos dar um jeito nisso. Daí ele foi olhar no aplicativo lá do banco e ele descobriu que a gente teria como tomar um empréstimo para pagar o curso. Aí ele nem pensou duas vezes, ele falou assim, não, eu vou tomar um empréstimo para pagar o curso e lá na frente a gente dá um jeito. O primeiro pregão que eu fiz nessa área foi um pregão de 9 milhões e aí pelo acordo feito, que na verdade já tem um prazo já para recebimento, eu vou receber acima de 100 mil, só do primeiro contrato. Se você quer trabalhar da sua casa e faturar acima de 10 mil reais por mês, estão oficialmente abertas as matrículas para a formação em Analista Master de licitações, um evento completo onde eu vou pegar na sua mão e vamos juntos etapa por etapa até a sua carreira em Analista Master com a possibilidade de faturar acima de 10 mil reais por mês implantando as técnicas do treinamento. Eu vou estar lá junto com você durante um ano para pegar na sua mão. Então se você não desistiu de se tornar Analista Master, se a sua prioridade é faturar acima de 10 mil reais por mês agora ainda nos primeiros meses de 2022, clica aqui, se inscreve e eu te encontro dentro do curso com todos os bônus adicionais.